Um terceiro lugar e com tanta aprovação e adoração do público de BH Que público maravilhoso, que gritaria insana, gostosa Foi uma emoção muito grande passar no corredor ali com todos Confesso que eu estava torcendo para que o Dudu tivesse a chance de subir junto comigo Afinal de contas ele estava em quarto Mas a gente está chegando lá, qualquer hora a gente vai emplacar um pódio juntos Tá certo, e eu vou seguir aqui então, parabéns viu Rubinho Falando com ele que foi o primeiro vencedor aqui do GPBH Primeiro vencedor desse circuito novo que agora integra o nosso calendário Tiago Camilo, parabéns Lembrando gente que essa é a 40ª vitória do Tiago Camilo Ele que já é o maior vencedor em atividade, agora se iguala a Paulo Gomes, parabéns Obrigado, feliz demais Já sabia desse número, só não sabia que tinha igualado ao Paulo Gomes Paulão que é uma grande referência, sempre foi uma grande referência como piloto para mim Eu cresci vendo eles correr, né, ele, Ingo, Chico Serra Enfim, acho que grandes nomes aí de uma geração que fez a Stock Car crescer E acho que é uma vitória super especial, a gente vem num momento não muito bom, a fase não estava boa Corrigindo um ex-momento, né, agora acho que a gente tem tudo aí para virar a chave Começar, é um recomeço na verdade, né, a gente conversou bastante da última etapa para cá Muitas coisas erradas, a gente não merece estar no lugar que a gente está no campeonato Tem muito trabalho envolvido E chegar a minha 40ª vitória num momento como esse, numa festa grande como essa É realmente muito especial, acho que não poderia ter um cenário, um palco melhor Agradecer todo mundo aí que, os organizadores, promotores, todas as pessoas que trabalharam para entregar essa estrutura aqui A gente sabe a dificuldade que é com a logística da Stock Car hoje para fazer uma corrida de rua Tiveram muitas coisas que dificultaram o caminho, mas a gente conseguiu entregar E o mais bonito é ver isso aqui, é casa cheia, todo mundo vibrando aí E a Stock Car merece isso aqui, né, tomara que daqui para frente seja sempre assim E a gente possa comemorar cada vez mais próximo do público com esse carinho e com essa alegria que Belo Horizonte nos trouxe Parabéns, Thiago Camilo fazendo história e agora a gente vai falar com ele, Enzo Elias Olha, como vocês puderam ver Não tem visto o Paquito, viu? Não conheço Brincadeiras à parte, olha, nós temos um pódio com dois pilotos mais experientes, né, o Rubinho e o Thiago E agora o Enzo Elias que faz parte dos nossos New Kids on the Track, nossa seleção Sub-23 O seu terceiro pódio, o seu terceiro, segundo lugar, já já sai essa vitória, né, Enzo? Olha, tomara, tá batendo na trave, a gente falou hoje mais cedo dessa batida de trave Mas não tem como falar que é um resultado ruim ou qualquer coisa do tipo Um pódio na Stock Car é sempre extremamente especial, ainda mais... Cara, que festa linda, que festa maravilhosa, que público incrível Não tem como não se emocionar Ainda mais estando disputando com o Thiago e com o Rubens Eu tentei muito no começo a vitória Tentei muito mesmo, mas meu carro desgastou muito E no final ficou difícil Ali a saída do box foi apertada Eu tentei, não dá pra falar que eu não tentei Mas muito feliz com o segundo lugar e eu vou em busca da vitória Eu tentei, não dá pra falar que eu não tentei